Agora, no contato com o deputado federal Júlio César, a Paula Sampaio também conversou com ele sobre aliança. Aliança política, por exemplo, entre Marco Aurélio Sampaio e Paulo Márcio, entre Marco Aurélio do PSD, partido de Júlio César, e Paulo Márcio do MDB. Entre eles, há a possibilidade de uma chapa em 2024. Vamos ver o que disse o presidente da sigla, Júlio César Lima, sobre a possibilidade do PSD ter candidatura própria à Prefeitura de Terezina. Deputado, agora também um pouquinho sobre política aqui no Piauí. A gente viu o deputado Marcos Aurélio se reunindo no final de semana também com o médico doutor Paulo Márcio. A gente pode pensar, de fato, numa chapa encabeçada pelos dois? Seria uma chapa de muita esperança e pode se tornar muito competitiva. São dois nomes novos, são dois nomes muito preparados e com o compromisso de trabalhar em favor do povo do Piauí. Tanto Paulo Márcio quanto Marcos Aurélio. Marcos Aurélio foi um dos deputados mais votados em Terezina. E tenho certeza, se esta dupla acontecer, e nós vamos trabalhar para que isto aconteça, vai ser uma chapa de muita esperança e que poderá ser muito competitiva a ponto de ganhar a eleição. Muito bem. Olha, imagem na tela para você que acompanha o Jornal do Piauí. Essa foto mostra um encontro, um almoço no final de semana, entre Marco Aurélio Sampaio, aí do lado esquerdo, possível candidato à Prefeitura de Terezina pelo PSD, que é viabilizar sua pré-candidatura, e ao lado dele aí o doutor Paulo Márcio, que é diretor do Hospital Universitário, e é o nome do MDB aí para a composição de uma chapa. Bom, Paula, pelo que pude ver da fala do deputado Júlio César, o PSD quer que essa dupla dê certo. Sim, Joel, com os avanços aí nas definições dos próprios pré-candidatos do PT, muitos especulam nas semanas passadas que esses outros candidatos da base do Palácio de Karnak poderiam já estar recuando das suas pré-candidaturas. Agora, nesse final de semana, essa foto do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio com Paulo Márcio, ela foi divulgada, os dois tiveram um almoço, gravaram um vídeo juntos, inclusive destacando que devem estar juntos em 2024. E hoje a gente vê que Marcos segue com esse apoio do PSD. Eu achei até engraçado na fala do deputado federal Júlio César, ele destacou. É uma chapa muito, muito, muito destacando a possibilidade de fato PSD e MDB estarem juntos marchando em 2024. Elivaldo Barbosa, hoje de manhã, no Notícia da Manhã, você dizia que ninguém coloca o seu nome para ser candidato a vice ou a candidato a prefeito. Todo mundo coloca para, na verdade, encabeçar a chapa, né? Prefeito, presidente, governador. E aí o desenrolar dos acontecimentos é que vão apontando que papel terá cada um. Me parece que PSD e MDB têm uma aliança, um casamento bem forte já desde as eleições passadas, né, Elivaldo? Pois é, Joel, esse histórico de entendimento existe e está favorecendo agora. Nós já registramos algumas resistências no MDB, no próprio PSD também, mas essas resistências já foram debeladas. Nós tivemos, na semana passada, o depoimento, uma entrevista com o vice-governador, temista Cristo Filho, que é a liderança do MDB com mais influência e poder do partido em nível de Teresina. E agora a Paula ouviu o deputado federal Júlio César Lima, que eu diria, é o dirigente principal, principal referência do PSD no Estado, aplaudindo essa união. E os dois agentes políticos, agora posso até colocá-lo como agente político efetivo, o médico Paulo Márcio, filiado ao MDB, e ao MDB de Teresina, já com domicílio eleitoral em Teresina. E o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, os dois de mãos dadas e garantindo que estarão unidos na eleição do ano que vem. Aí, como vai ser a chapa, o tempo dirá, como você falou, as circunstâncias apontarão. Mas hoje está muito bem encaminhada uma aliança MDB-PSD-PSD-MDB para a formação de uma chapa majoritária aqui em Teresina para a disputa da eleição do ano que vem.